Oi todo mundo do canal Feministas da Grazi, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo bem, graças a Deus por aqui tá tudo 100% E hoje eu vim mostrar pra vocês umas comprinhas que eu fiz ali no BH Shop, pra quem não sabe eu sou de Ouro Preto Dá 100km de Belo Horizonte e eu gosto muito de ir no BH Shop, a gente sempre vai ver um cinema, vai no supermercado, né, dá uma passeada E aí eu dei uma passeada esses dias lá pra desestressar e trouxe umas coisinhas, vou mostrar pra vocês, tá bom? Mas antes disso, deixa o seu like, se inscreve no canal, me ajuda a crescer aí, gente, ajuda o canal a ir pra frente E aguardo só um pouquinho que eu já volto Bom, gente, eu cheguei lá no BH Shop e eu gosto muito de loja que não fica vendedora andando atrás de mim Detesto o tal do vendedor caminhando atrás de mim, não gosto Por isso eu gosto das Fast Fashion, eu gosto de loja grande que eu posso pegar o que eu quero Experimentar, se eu gostar, levar e se eu não gostar, deixar lá Não gosto de gente me servindo, me mostrando as coisas, não Então, todas essas peças aqui são peças de Fast Fashion e que eu gostei muito E aí eu vim mostrar pra vocês, estavam algumas coisas na promoção, algumas coisas são novidade Vamos ver aqui o que chegou por aqui, tá? Eu vou começar, gente, por essa saia preta Tá tudo com etiqueta ainda, tá? É uma saia preta longa, ó Ela tem uma fenda aqui do lado, ó Uma fenda, mas é uma saia dessa bem justinha, sabe? Lá tava tendo muito vestido também, tava tendo saia e vestido Eu comprei, foi na Riachuelo O tamanho é GG e ela custou R$ 99,90 Eu achei que ficou legal no corpo, apesar de lógico, né? Quem tem barriga vai marcar barriga Mas eu acho que pra montar uns looks diferentes Não precisa chamar tanta atenção pra barriga E a saia tem um tecido maravilhindo Eu amei o tecido dela Ela é bem mid, ó Bem mid mesmo Mas eu achei ela linda E o GG me serviu de boaça Totalmente, eu adorei Bom, gente, agora eu vou mostrar pra vocês a saia Que eu falei que eu comprei lá É uma saia de malha, ó Tá vendo? Ela fica bem soltinha É GG, não fica marcando demais Aqui tem a fenda Eu gostei, é uma saia mid Eu achei ela elegante Gostei do tecido, ele é bem firme Bem confortável Eu amei Nossa segunda peça, gente É aquela de ardeu o olho Eu tinha visto Deixa eu ver se era na Renna ou na Riachuelo Peraí Na Riachuelo também Eu tinha visto uns blazers lá Deve ter, o quê? Uns cinco meses Estava tudo R$ 399 R$ 359 Eu achei até bonito os blazers Mas estava muito caro Em vista dos blazers Que eu compro lá Dona Shein Então Eu vi esse blazer lá Num verde muito forte, ó Aquele verde que arde o olho Mas é um blazer, gente Muito bem feito Olha que legal Ele tem um detalhe diferente aqui na manga, ó A manga é como se fosse Ela fecha, ela não tem botão Por dentro Ele é todo forrado, ó É um blazer Ele não tem ombreira Mas ele é extremamente quentinho Porque ele é todo estruturado Todo forrado É um blazer com uma costura muito legal E ele era um desses Dessas levas aí Dos R$ 400 Ele é num crepe O bolso é falso, tá? É num crepe E aí Ele foi remarcado Duas vezes, inclusive E aí Eu comprei ele por R$ 159 Eu achei que foi uma compra super boa Porque eu queria realmente um blazer de lá Eu comprei no tamanho 48, tá, gente? Mas estava tudo muito caro E quando eu achei a R$ 158 Apesar de ser um verdão Eu resolvi trazer Para ter um blazer desse estruturadinho aqui Lá da Riachuela Bom, gente Fiz aqui uma movimentação de cores bem louca Coloquei o blazer verde Em cima da Do croppedzinho azul E da calça azul Só para vocês verem o modelo do blazer, né? Não acho que eu usaria assim Azul e verde misturado Não achei que ficou feio Mas também não gostei Da combinação Mas o blazer é bem estruturado, ó Também é num pano muito gostoso Deve ser escose também, né? E assim, eu amei Achei super bonito Diferente Ó, atrás ele é bem bonito também Tamanho bom Tamanho muito bom A próxima peça Essa peça aqui, gente Eu comprei Nem foi no shopping Mas eu coloquei ela nessa leva Para eu poder fazer uma propaganda Para vocês Não é publi pago É porque realmente Eu estou usando E estou gostando Essa blusa aqui É de uma marca chamada Insider Essa marca, gente Ela cobra caro Por blusas básicas Mas a malha dela É bem diferente Sabe? É uma malha diferenciada Ela não esquenta Outro dia eu fui para o geológico Com a outra que eu comprei Eu comprei uma pretinha De cola alta E uma clarinha Para testar Para ver se realmente não me suava E menina Foi uma maravilha Eu fui Voltei bem Com a blusa Bem vestida Tanto não esquentou Quanto não gelou também Eu fiquei super confortável Então assim Eu trouxe essa blusinha Ela não é barata Acho que essa aqui foi De 119 Mas eu achei que ela Caprichou Eu achei a qualidade muito boa Ela é nesse tecido Modal 92% em modal E 8% em elastano Esse pano modal É que dá essa diferença Tanto de preço Quanto de qualidade Então fica aí Para vocês conhecerem As blusinhas básicas Da Insider O próximo, gente Eu vou passar por todas as blusas Do todas as roupas Primeiro Porque no final tem um sapato Que eu comprei por lá Na verdade foram dois Eu trouxe só um aqui Para vocês verem Porque o outro já usei Bom Essa aqui Eu cheguei lá Tinha várias coisas Em tons Por exemplo Tinha seis peças diferentes Em tom rosa Seis peças diferentes Em tom verde Seis peças diferentes Em tom azul E eu resolvi trazer As peças de tom azul Um azul bem Mais claro Do que eu tenho No guarda roupa Eu tenho muita coisa No royal Mas eu trouxe esse daqui E eu achei ela Muito bonitinha É um cropped Deixa eu ver Se tem azul médio Não tem Mas a impressão que dá É que é de um algodão Uma malha meio algodão Ele custou 59 reais É da nova coleção Então não achei Que foi tão caro assim É dessa Pole Basics Pole Basics Eu comprei no G Como vocês estão vendo Ela é uma cropped Mesmo Eu gostei super Por quê? Porque ela fez conjunto Com a calça Que eu também comprei Nesse mesmo tecido Lindo Tecido é muito gostoso Gente Uma malha deliciosa Com elástico na cintura A perna é bem largona Mas o tecido É delicioso Essa daqui Eu comprei no GG E o valor dela Foi 119,90 Não achei tão caro Para uma calça Nessa qualidade não A calça realmente É muito boa Tem bolso Que eu adoro Nas peças E o bolso É do mesmo tecido Que a calça Eu não sei o nome Desse tecido Deixa eu ver se aqui dentro tem Porque eu fiquei bem curiosa Ele é muito gostoso Costuma ter, né? Deixa eu ver Na blusa Que é mais fácil Para achar Costuma ter Nas etiquetas Aqui, ó Vamos ver se fala Guararapes 90% viscose 7% poliéste E 3% elastano Então o pano O pano desse conjunto É viscose, tá, gente? Por isso que é tão gostosa Assim É gostosa mesmo É viscose Gente, ó Vou filmar Com o ventilador ligado Porque esse é só Para mostrar as roupas Mesmo, tá bom? Bom, ó O conjunto ficou assim Deixa eu abaixar um pouquinho Para vocês verem A parte de baixo Da calça Ó Ficou assim Um pouquinho marcado aqui Mas eu achei que ficou Super confortável Eu queria ter comprado Outras cores dela Porque realmente Ela estava bem bonita A blusa O croppedzinho aqui De manga Também perfeito, ó Bem bonitinho No gêmeo Serviu certinho Atrás Atrás, inclusive Encosta na calça Na frente Deixa um pedacinho De pele Quando a gente mexe Aparecendo Mas eu gostei muito Do conjunto Vamos ver a próxima blusa Então Tá aqui Um conjuntinho Todo em viscose Que somando os dois Daria aí 170 reais O que não é Um preço absurdo Para um conjunto Em viscose, né? Só que Para não Ficar só Com essas duas Pecinhas Deixa eu achar Onde que pôs a outra Até puxei Que até caiu Eu também comprei Gente A camisetinha Dela Ó Esse daqui Já não é Uma viscose, não Parece uma malha Vamos ver 90% poliéster Tá? Essa é poliéster Mas é uma malhinha Bem gostosa também E olha Ela é básica Aquela blusinha básica De Das costas Cavadinha Mais cropped Na mesma cor Mesmo tom Dos outros dois Essa daqui Foi No G E ela custou 39,90 Achei que foi assim Super Bem paga Que eu gostei A qualidade é boa Tem um fim e outro Saindo, né? Normalmente Isso acontece mesmo Mas assim É uma blusa Que vai durar Ela tem uma qualidade Legal Nessa malinha canelada Eu gostei Bom, gente Ó O próximo É essa blusinha aqui Heavy Level Sutiã, tá? Lógico que eu não vou colocar Com esse sutiã Mas só para experimentar Para vocês verem Ela é cropped Também, ó Golinha mais fechada Atrás Ela é bem Piscador Né? Que chama Nadador Bem nadador Exatamente da mesma cor Da calça Não é do mesmo tecido Como a outra blusinha Mas é da mesma cor E por último Nessas cores E de roupa Nessa compra, gente Mais uma No tom azul Porque além De ter comprado A camisetinha A calça E o cropped Eu também comprei A camisa Essa aqui é crepe Purinho Quer ver? Porque segurando Assim eu já sinto Que ela é Crepe Não tem Desculpa, gente Crepe não Viscose Purinho 100% Viscose Dá para ver Porque ela realmente É um tecido Diferenciado Ela é 100% Viscose Olha que linda É uma camisa Tem aquele botãozinho Para subir um pouquinho Aqui na frente Botões normais Branquinhos Não é branco Branco Não é meio perolado A camisa É mais compridinha Você pode usar Por cima Daquelas outras Duas blusas Que eu mostrei Mas assim Tem punho Com dois botõezinhos Aqui para fechar Eu achei Um luxo a camisa Amei Então por isso Que eu trouxe Toda essa coleção No azul É esse aí O look Camisão É bem bonito Bem confortável Ficou num tamanho Legal aí atrás Não tá? Num tamanho legal Eu achei ele bem bonito Deixa eu abaixar um pouquinho Para vocês verem o comprimento Eu amei gente Eu não sei Como é que põe Esse link De roupa Da C&A E da Renner Mas se eu conseguir Descobrir Como que é Eu coloco aí Para vocês No comentário E aí por último Nesse vídeo Gente De coisinhas Que eu comprei lá Eu estava muito afim De experimentar Usar papete Não acho que tem a ver Comigo Eu gosto muito De sapato mais delicado Eu sou bem Do estilo romântico Eu gosto de Sapato de bico fino Ou então arredondado Com saltinho bloco Eu gosto bem Desse estilo de sapato Eu sou bem Na área de romantismo Para o estilo de sapato Mas eu estou vendo O conforto Que a papete Tem trazido Para a maioria das pessoas Que resolvem usar E aí eu fui lá Na Constância Constância E comprei duas papetes Uma no branco E uma no preto A do branco É igualzinha Mas eu já usei E a do preto Ainda não usei Que foi essa papete Aqui gente Olha Ela é bem bonita Lógico né Que se eu ia comprar Uma papete Não ia ser uma papete Normal Ia ter alguma coisa Que fosse um diferencial E essa daqui O que está dando Diferencial nela É esse brilho Né Peraí que eu vou puxar Aqui para cima Que eu não estou conseguindo Aqui Ó É esse brilho Que ela tem na frente Não é um brilho Aparecido demais É um brilho Mais discreto Mas dá todo um charme Para a papete O solado gente É borracha Borracha mesmo Eu achei estranho No meu pé Parece que ficou Tudo muito grande Apesar de ser O meu número certinho Mas é por causa Do costume Dos sapatos de bico fio Então eu comprei Essa papete Comprei uma outra Branquinha também Bem parecida com essa Não é igual Não é a mesma Mas é bem parecida com essa E essa aqui custou Ó R$189,90 Lá na Constância Do BH Shopping Ainda não usei essa daqui A branquinha já foi para a Lida Já deve estar toda suja Inclusive Porque eu fico lá no clube Outro dia E não olhei depois Para a lava Bom gente Ó É isso Que eu trouxe do shopping Esses dias que eu fui lá Lógico que com certeza Deve ter alguma outra coisinha Perdida por aí Porque eu sempre esqueço Guardo as coisas Depois na hora de gravar Fico mexendo no guarda roupa Para procurar as peças Para eu mostrar para vocês Mas se tiver A gente junta com outras Que com certeza virão E aí Traz aqui para vocês No canal Tá bom? Se você gosta desse tipo de vídeo Gente Comprinha Coisas do universo feminino Porque aqui A gente é mulher de verdade Mulher forte Mulher poderosa Mulher empoderada Tá bom? Se você gosta Se inscreve aí no canal E vem comigo Para esse mundo De feminismo Um beijo E até a próxima Tchau